A última vez que esteve em Andradas foi no ano de 2010. Naquela época, Antônio Anastasia recebeu o título de cidadão honorário, concedido pela Câmara de Vereadores e autorizou o início do processo licitatório para as obras de construção do anel viário do município. A cerimônia aconteceu no salão principal do Clube Rio Branco. Quatro anos depois, o governador de Minas retorna a Andradas e o dia foi de preparativos para a recepção dele. Uma tenda foi colocada ao lado da prefeitura com a montagem de um palco destinado para a cerimônia. Também foi criado espaço exclusivo para imprensa e grade ao redor do recinto com reforço da segurança. A Praça 22 de Fevereiro também recebeu melhorias com a pintura das muretas e poda dos jardins. Antônio Augusto Anastasia chegou no município no final da tarde de terça-feira, depois de cumprir uma agenda extensa de compromissos. Pela manhã, esteve em postos de caudas para o lançamento da pedra fundamental de uma multinacional de segmento automotivo e também participou da entrega das escrituras de um conjunto habitacional. Também passou por Albertina e Jacutinga. Em Andradas, foi recepcionado pelas autoridades locais, deputados estaduais e federais, representantes da administração municipal e pessoas da comunidade. O governador autorizou a licitação da obra de duplicação de 5 quilômetros da rodovia que liga Minas Gerais ao estado de São Paulo, ou seja, a contratação de uma empreiteira para a realização das obras. O trecho que deve ser duplicado começa no trevo localizado próximo à indústria e casa, até a divisa do estado de São Paulo. Este era um desejo antigo dos moradores de Andradas e também de Santo Antônio do Jardim. É verdade, estamos num programa muito importante chamado Caminhos de Minas. Nós temos uma obra em execução aqui em Andradas, que é exatamente o contorno, e agora a questão do acesso, a ligação até o estado de São Paulo. Uma reivindicação antiga, de décadas, nós vamos fazê-la. E hoje mesmo, eu acabo de inaugurar a ligação entre Jacutinga e Albertina e demos também lá a ordem para a listação da estrada entre Jacutinga e a fronteira com o estado de São Paulo. Aos poucos, estamos completando uma grande rede viária aqui no sul de Minas, interligando com o estado de São Paulo e sabemos que essa é uma região especial com muito potencial de desenvolvimento econômico, por isso as estradas são tão importantes. Obrigado.